Boa noite a todos, meu nome é Rafael, sou fela do primeiro ano de retina aqui da Unicamp e hoje o tema proposto da aula é o manejo do fluido na DMRI neovascular. Então aqui é a agenda da aula, iremos iniciar abordando alguns conceitos importantes, depois passar por diversos estudos que avaliam não só fluido persistente, pacientes com líquido residual e por fim abordar um pouco do uso da inteligência artificial na avaliação dos diferentes compartimentos do fluido. Então no início eu coloco esse artigo aqui que tem o Spade e outros colaboradores, que ele traz algumas novas definições não só da DMRI neovascular, mas também de algumas manifestações associadas. Então diante de uma membrana neovascular, quando que a gente vai tratar? Quando a gente tem características de exudação. O artigo coloca que isso pode se manifestar de quatro formas, a presença de líquido, de fluido, seja intra ou subretiniano, os lipídios, que seriam os exudatos duros e o material hiperrefletivo subretiniano. Mas sabemos também que a hemorragia é um outro final de que essa membrana está exudando. Tendo em vista essas cinco formas, será que o fluido, que a gente já viu, que é uma característica de que a membrana está ativa, seja intra ou subretiniano, nós iremos sempre tratar? Não foi isso que o fluido, que é um estudo bastante conhecido, um estudo prospectivo, que quis testar essa hipótese, né? É possível tolerar algum fluido subretiniano em pacientes com DMRI neovascular? Então foi um estudo, além de prospectivo multicêntrico, randomizado, que avaliou pacientes por 24 meses. O esquema utilizado foi o tratar e estender, e eram pacientes que tinham membrana neovascular subfovial ativa, sem tratamento prévio. Então foram divididos em dois grupos, um grupo que recebeu ranibizumab mensal de 0,5mg até a resolução completa do líquido subretiniano e líquido intraretiniano, esse era o braço intensivo, intolerante a líquido sub, e o outro grupo com a resolução de todos os líquidos intraretiniano apenas, que era o braço relaxado. tolerava certo grau de líquido subretiniano, exceto para um líquido acima de 200mg no centro da fóvea, antes de prolongar os intervalos de tratamento. Aqui nessa tabela 3, ele demonstra os dois grupos, intensivo e relaxado, e a classificação pelo centro de leitura central do ACT participantes com líquido subretiniano no baseline mês 2, 12 e 24, participantes classificados também pelo centro de leitura com líquido intraretiniano, e por fim, a classificação do investigador de pacientes com líquido intraretiniano. É possível observar um declínio notável do baseline para o mês 2 da presença de pacientes com líquido subretiniano, porém em valor sem significância estatística. A partir de então, os valores de fluido permaneceram em níveis estáveis nos meses 12 e 24. Um outro dado interessante da tabela é que um investigador, o ortomologista, ele classifica mais pacientes com líquido intraretiniano do que a análise feita de leitura central feita pelo ACT. Como pode-se observar aqui, o regime de tratamento intensivo, por exemplo, o investigador classifica 137 pacientes com líquido intra, versus 102, por exemplo, da leitura central do ACT. E aqui, essa tabela demonstra um gráfico, né, perdão, com a mudança da acuidade visual ao longo das visitas, né, a linha contínua é o grupo com regime intensivo de tratamento, a linha tracejada do regime relaxado, e foi visto uma acuidade visual não inferior entre os grupos, porém um valor sem significância estatística. O que teve significância estatística foi que o grupo relaxado, como já era de se esperar, ele teve menos injeções, 15,8 versus 17. No grupo intensivo, 13,5% dos pacientes nunca ultrapassou o intervalo de tratamento de quatro semanas, e isso aconteceu em apenas 2,8% do grupo relaxado, um valor com significância estatística. Já pacientes conseguiram estender e mantiveram o intervalo de 12 semanas, 29,6% do grupo relaxado, e apenas 15% do grupo intensivo conseguiu atingir esse intervalo no regime tratar de estender. Porém, é importante a gente levantar algumas considerações. A ambiguidade sobre como interpretar a presença de sinais relacionados a fluido em pacientes com DMRI neovascular, A alteração do protocolo, como visto na tabela 3, no meio do estudo, permitiu ao investigador adicionar a própria interpretação da atividade da doença, resultante da presença de cisto intrarretiniano, e seu impacto na decisão de extensão. Também foi um estudo de 24 meses, e como tal, não é possível saber quais serão os resultados a longo prazo de tolerar esse grau de líquido subretiniano. Esse outro estudo, ele também avalia a tolerância de fluido subretiniano, agora utilizando a Flibercept na dose de 2mg com esquema PRN por 12 meses. Então, ele dividiu em dois grupos, o intensivo, que era intolerante ao líquido subretiniano, e o relaxado, que permitia até no máximo também, assim como o estudo fluido, de 200 micras, até 200 micras de fluido no OCT. E os resultados, né? Então, nós temos as figuras com a superior, com a espessura da camada central da retina, e inferior à mudança na acuidade visual ao longo dos 12 meses. Nota-se que houve uma redução da espessura central da retina em ambos os grupos de maneira significante, porém, não houve significância estatística entre os grupos, tanto do intensivo quanto do relaxado. Já na acuidade visual também, não houve significância estatística na mudança da acuidade visual, porém, o número total médio de injeções foi menor no grupo relaxado, 6.4 versus 4.8. um valor com significância estatística. Esse estudo também traz algumas limitações, como, por exemplo, o fato de ser retrospectivo e um tamanho amostral pequeno, com 50 pacientes. Esse outro estudo, ele fez uma análise pós-ROC do árbol, que avaliou o impacto do fluido intra- e subretiniano na visão. Então, o objetivo seria investigar essas associações funcionais dos volumes de fluido, seja intra ou sub, no início e após a dose de ataque, bem como a mudança de fluido após a primeira injeção, com a melhor acuidade visual corrigida ao longo de 24 meses. Então, para quem não lembra, o estudo avaliou o Hanibizumab na dose de meio miligramas e dois miligramas, tanto com esquema mensal quanto no PRN. Então, foram 1.094 pacientes virgem de tratamentos com DMRI neovascular. Porém, nessa análise pós-ROC foram incluídos apenas, apenas não com um número grande também, 1.036 olhos, e alguns foram excluídos por artefato de imagem que iriam prejudicar a avaliação. Então, nessa tabela, ele coloca um baseline, um mês 3 e um mês 24, a presença da melhor acuidade visual corrigida, classificação de pacientes com líquido foveal intrarretiniano, parafoveal intrarretiniano, e subretiniano tanto foveal quanto parafoveal. Note-se que no início do estudo, os volumes foveal de líquido intrarretiniano foram significativamente maiores do que o volume subretiniano, um valor com significância estatística. Também os volumes parafoveal de líquido subretiniano foram significativamente maiores do que os parafoveal intra. E até o mês 3, o fluido em ambos os compartimentos havia resolvido de maneira significante em toda a mácula, deixando apenas pequenos volumes residuais de menos de 10 nanolitros. E durante o acompanhamento a longo prazo, os volumes permaneceram baixos, com o dobro de líquido intra do que sub no mês 24, que seria o término do estudo. Então, aqui ele coloca duas figuras, a figura A e a figura B, a superior seria um gráfico demonstrando a mudança da acuidade visual melhor corrigida ao longo dos 24 meses. E na figura inferior, as imagens de cima, com o OCT BSCAN estrutural, demonstram pacientes, de um paciente só, isso daqui, do baseline mês 9, 11 e 24, demonstrando nas superiores a presença de líquido intrarretiniano, nas inferiores a presença de líquido subretiniano. Podemos ver algumas correlações. Embora a ocorrência de líquido intrarretiniano não seja acompanhada da diminuição da acuidade visual no mês 9, a diminuição da acuidade visual no mês 20 também não parece ser explicada pelo fluido. Porém, as flutuações restantes são bem modeladas. Como podemos observar no mês 11, onde o declínio da acuidade visual reflete a ocorrência de líquido intrarretiniano. Então, a gente vê aqui, no mês 11, tem uma queda da acuidade visual e tem a presença no CTB scan de 562 nanolitros de líquido intrarretiniano. Nessa tabela 3, ele vê uma associação entre a melhor qualidade visual corrigida pela mudança do fluido. Então, foi avaliado um aumento de 2,13 e 5,88 letras por diminuição de 100 nanolitros no líquido intrarretiniano foveal e subretiniano, respectivamente. Valores com significância estatística. Então, aqui tem quatro gráficos, né? Que os superiores são de pacientes, no caso, com líquido intrarretiniano foveal e parafoveal. Os gráficos inferiores demonstram pacientes com líquido subretiniano foveal e parafoveal. As cores representam pacientes com fluidos persistentes e fluidos não persistentes. E podemos observar a correlação desfavorável do líquido intrarretiniano com a função visual. Torna-se ainda mais evidente para o fluido persistente. E pacientes com líquido intrapersistente apresentaram uma redução da acuidade visual basal, resposta funcional reduzida ao tratamento após a primeira injeção e o menor ganho de acuidade visual após 24 meses. Sugerindo o quê? Que eles foram mais severamente afetados pela doença e a recuperação neurosensorial não foi mais possível. Esse outro estudo, um estudo de vida real, utilizando a Flipercept, ele avaliou o impacto de se tolerar fluido retiniano em pacientes com DMRI neovascular. Um estudo retrospectivo que avaliou 90 óleos, que apresentavam retenção de líquido retiniano, persistente ou recorrente, após a load em 12 com a Flipercept. Então eram três grupos, um grupo estrito, intermediário e relaxado com base em sua tolerância de fluidos. O estrito não tolerava, o intermediário tolerava até 30% e o relaxado mais de 30%. E a taxa de tolerância a fluidos foi definida como a soma da duração da tolerância a fluidos dividida pela duração total de fluido retiniano observado durante o período de acompanhamento. E o grupo relaxado exigiu menos injeções do que o grupo estrito, como já era de ser esperado, com valor com significância estatística, e apresentou uma redução semelhante na espessura central da retina, porém um valor sem significância estatística. No entanto, os dois grupos foram semelhantes em termos de acuidade visual final e também de ganho visual. Esse outro estudo avalia a eficácia do proluxizumab versus aflibercept em pacientes com DMRI neovascular e fluido residual precoce. Então, foi o proluxizumab versus aflibercept no estudo, no caso do Hock-Harram, que foi uma análise pós-Hock desses dois estudos pivotais que aprovaram a medicação do proluxizumab. Então, uma coorte de pacientes, uma tratada com o proluxo 6mg, com 730 pacientes, e outra com aflibercept de 2mg, 729 pacientes que apresentavam esse fluido, seja intra, sub ou ambos, verificados por OCT na visita clínica da semana 12. Então, após o loading 12, os pacientes tratados com o proluxo receberam injeções a cada duas semanas ou oito semanas, dependendo da atividade da doença, enquanto os pacientes tratados com aflibercept receberam dosagem fixa a cada oito semanas. E quais foram os resultados? Em pacientes com fluido residual inicial, definido como intraretiniano, sub ou ambos, na visita clínica da semana 12, o proluxizumab resolveu o fluido residual e reduziu a espessura central da retina de forma mais eficaz que o aflibercept, resultando assim em uma maior equidade visual corrigida. Esse outro estudo, o MERL, de fase 3, multicêntrico, randomizado, mascarado, ele avaliou o proluxizumab em pacientes com DMRI neovascular e fluido retiniano persistente. Então, vale lembrar que era um paciente que já tinha recebido um tratamento prévio com anti-VGF. Então, dois grupos, um grupo recebeu o proluxizumab 6mg mensal e o outro grupo aflibercept 2mg mensal. E os resultados foram que o grupo que recebeu o proluxizumab 6mg em termos de acuidade visual não foi inferior ao aflibercept com resultados anatômicos superiores. E a espessura central da retina foi reduzida, foi reduzida de maneira significante e uma proporção significativamente maior de óleos estava livre de líquido na semana 52, a qual foi feita a avaliação. 40% do grupo do proluxizumab versus 19% do grupo do aflibercept. Porém, a incidência de inflamação intraocular incluindo vasculite retiniana e oclusão vascular de retina foi de 9,3% no grupo do proluxizumab versus 4,5% no grupo do aflibercept. Note que o grupo do aflibercept apesar desse valor 4,5% foi relacionado à inflamação intraocular no geral. Não teve nenhum caso de vasculite retiniana nem oclusão vascular de retina que são eventos mais dramáticos. E isso levou ao término do estudo. Essa revisão sistemática da literatura publicada no passado no RET avaliou o impacto do fluido em diferentes compartimentos da retina em pacientes com DMRI neovascular. Aqui foram incluídos na análise 27 estudos e ele concluiu que a presença de líquido intraretiniano está associado à pior acuidade visual e que o líquido subretiniano não afeta negativamente a acuidade visual no primeiro ano. E ainda mais que os dados sugerem que após o primeiro ano a presença desse líquido subretiniano está associado a uma melhor acuidade visual do que se ausente. E aqui eu trago algumas teorias explicações possíveis por que esse líquido intraretiniano mas não o sub está associado a uma pior acuidade visual. Ele pode indicar uma disfunção das células de Miller que afeta negativamente a função dos fotorreceptores e a transmissão neural através da retina. Outra teoria seria que a ruptura da barreira hematurretiniana promove o escape de albumina capilar e o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Além disso o líquido intraretiniano pode indicar uma membrana limitante externa danificada e foi levantada a hipose que aquelas estruturas cistóides hiporrefletivas vistas no OCT podem representar perda de tecido mediada por mecanismos que não são controlados por VEGF como morte celular e evidências sugerem que algum dano assim neurosensível que não é reversível para o tratamento. Por outro lado o líquido subretiniano pode indicar não só um fotorreceptor funcionando de maneira intacta assim como a membrana limitante externa e a diminuição desse fluido subretiniano que atua como um tampão espacial entre fotorreceptor e metabólicos os tóxicos pode resultar em desalinhamento e deterioração de fotorreceptores afetando assim a integridade da zona elipsoide. Além disso a neovascularização maculada tipo 1 pode ser uma resposta compensatória à esquemia localizada e a fonte do líquido sub que banha os fotorreceptores com nutrientes oxigênio e substâncias neuroprotetoras que podem melhorar a função dos fotorreceptores e levar a uma melhor acuidade visual. Porém essa revisão também foram encontradas algumas limitações estudos na maioria retrospectivos apenas o fluide correlacionou de maneira prospectiva a localização do fluido com a acuidade visual diferentes metodologias com diferentes métodos estatísticos relataram vários resultados momentos de definições diferentes de líquido infra e sub inviabilizando assim uma meta-análise mais robusta. Esse outro estudo ele faz uma análise quantitativa do fluido retiniano em pacientes com DMRI neovascular sob a terapia anti-VGF. Então ele coloca que devido às discrepâncias encontradas na detecção do líquido intra-retiniano a inteligência artificial é capaz de superar esse obstáculo fornecendo resultados em tempo real do fluido macular em diferentes compartimentos. e que a identificação automatizada e a quantificação padronizada é possível através do OCT. Então aqui ele coloca um paciente que foi utilizado esse software que foi o Viena Fluid Monitor que demonstra uma sequência de OCT BSCAN estrutural nessas linhas verdes delimitam a região central em azul a presença do líquido sub-retiniano em amarelo a presença do líquido intra-retiniano então o A seria o baseline o B e o C seria após a primeira segunda dose do anti-VGF e o D após a dose de carregamento nota-se que o paciente já se encontra com ausência de fluido depois o paciente retorna na figura E e na F com apenas um líquido intra-retiniano residual e aí ele perde uma visita e quando ele retorna na imagem G nota-se um aumento expressivo do líquido intra-retiniano depois é retomada a terapia anti-VGF e nas visitas subsequentes a HI a retina se encontra com ausência de fluido outro fato importante fundamental na análise que o artigo coloca é que certas situações podem mimetizar o líquido intra-retiniano e conduzir o profissional a tratar o anti-VGF de maneira desnecessária como por exemplo é importante saber diferenciar o líquido sistóide degenerativo visto na seta vermelha no OCT e à esquerda do líquido intra-retiniano então noto na figura A antes da terapia com anti-VGF e na figura B após a terapia com anti-VGF não tem mudança nenhuma então não se trata de líquido intra-retiniano e sim de cavitações o aspecto está semelhante ao mesmo o mesmo ocorre para a tubulação de retina externa que tem um aspecto característico é uma uma imagem bem regular que tem um anel hiperrefletivo com centro hipo isso é característico de tubulação de retina externa então o profissional ele tem que conhecer esse aspecto para não tratar de maneira desnecessária com anti-VGF então isso aqui é um fotorreceptor degenerado não requer terapia com anti-VGF por fim esse estudo um estudo que será de fase 3 prospectivo multicêntrico e randomizado que tem apenas o desenho e a metodologia ele vai fazer essa análise com inteligência artificial de maneira prospectiva então aqui tem um desenho do estudo dividido em duas coortes utilizando o regime PRN uma vai ser suportada com base na inteligência artificial para fazer essa análise quantitativa de fluido e a outra coorte também no regime PRN vai ser uma análise qualitativa de fluido como já é realizada de maneira rotineira ele coloca que a espessura central da retina tem sido usada como principal parâmetro morfológico de tratamento porém na sua aferição vamos dizer assim encontra-se descrepâncias por exemplo a borda interna ali na membrana limitante interna porém a borda externa na hora de fazer a marcação muitos estudos colocam como a membrana de BRU incluindo por exemplo um descolamento do epitélio pigmentar já outros estudos colocam a borda do epitélio pigmentar então excluiria esse descolamento ou geraria discrepância na análise e na DMI neovascular a quantidade exata então de fluido e sua localização no OCT são biomarcadores cruciais para a atividade da doença isso tudo visando reduzir o número de injeções sem diminuir o benefício visual essas foram as minhas referências obrigado para a atividade Abertura